Música Fala galera, sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais videozinhos pra vocês Dessa vez eu vou aqui de NERCE E eu vou aqui com essa build, certo? Basicamente essa buildzinha aí é pra gente pegar os caras de surpresa, tá bom? Essa build é muito forte, a gente chega nos caras com blink e eles nem sabem que não houve um pouquinho do arraio de terror Então essa build aí é muito boa, que come muito bem com os dois adões que eu já vou explicar pra vocês E essa build consiste no... Barbecue em Chile Toda vez que engancha um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho No total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay Muito na buildz, basicamente ele diminui meu arraio de terror Quando eu não tô em chase, então não estando com ninguém eu vou ter um arraio de terror muito menor Pra chegar com os caras no blink e eles nem ouviram um pouquinho do arraio de terror Porém quando eu entro em chase, o arraio de terror ao invés de ficar menor ele aumenta mais ainda Porém, só de ele não ter o arraio de terror baixo na chase sem estar em chase já ajuda demais, mano Tinker, basicamente quando alguém tá fazendo um gen e ele chega em 70% de progresso Ativa pra mim e notifica que esse gen tá em 70% e eu fico sem arraio de terror por 16 segundos Então eu vou no gen sem um pingo do arraio de terror Então é muito forte essa build, velho E o Shadowborn pra aumentar meu campo de visão é um perk que eu sempre usei na Nerds Então eu adoro usar esse perk, pra mim facilita muito a gameplay dela e é uma delícia, mano Aqui eu vou com o Campbell's Last Brief Família, basicamente esse addon aqui faz o seguinte Quando eu carrego um blink inteiro e dou esse blink Depois que esse, quando eu chegar no lugar ele vai dar outro blink instantaneamente O blink vai longeão também, tá ligado? Então é muito bom porque eu consigo atravessar o mapa com essa pembo, o bagulho é tipo muito longe Eu nunca vi uma Nerds usar esse addon E eu, nossa assim, eu nunca vi alguém trazer vídeo também, eu nunca vi, velho Então eu vou trazer aqui que esse addon aqui é insano, velho E obviamente pro addon funcionar melhor ainda eu vou aqui com o Kavanagh's Last Brief Basicamente faz com que o blink vá mais longe Basicamente isso, então aumenta tremendamente a distância do blink Ele só comba com esse addon aqui e a junção dos dois é simplesmente inacreditável, velho E aqui eu vou com o Digsall Peace, que ao utilizar a nossa oferenda Eu vou pro The Game, tá bom? Que é o mapa da Pig, esse The Game aí é muito bom pra isso Porque tá cheio de parede, então eu chego através da parede do nada nos caras Então o bagulho vai ser doido e foi doido, mano Então basicamente é isso, a gente vai jogar no The Game com essa build aí Que o blink vai a 39 metros, tá bom? Esqueci de mencionar isso, o blink vai a 39 metros, então o bagulho é doido A gente vai muito longe, busca ela nenhuma, vem a nossa raiva de terror A gente já chega dando hit, dando blink, dando cash, então o bagulho é insano, mano Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho, já vou começar assim, família Se liga no bagulho, aqui ó Aquele gerador lá Lau Já chegamos Chegamos naquele gerador de lá, mano Vambora Ele já sabe agora que é a nurse, porque Quando ela dá um blink, notifica no mapa todo esse gritinho que ela dá Não tem ninguém pra cá, ok Tem gente nesse gerador aqui que eu já ouvi, vambora Nossa, se eu tivesse dado um blinkzão aqui Tá vendo? Ela demorou pra entender, demorou pra sair, porque ela não tava me vendo Tipo, ela não sabia o quão perto eu tava Pra ela, eu tava longe, tá ligado? Então, monitora builds funciona muito bem na nurse Ainda mais nos mapas, assim, meio doidos, tá ligado? Monitora builds é muito bom pra ela Quando eu era main nerd, eu jogava só com ela Eu só usava monitora builds, shadowborn É... Make your choice, o bagulho era doido Ok, como eu carreguei o blink inteiro, então ele deu o segundo blink já diretão Pena que ela viu que eu tava indo nela, senão ela provavelmente ia tomar um catch Porque eu chego simplesmente do nada nos caras, tá ligado? Vamos ver, tá, ela correu pra cá Ah, ela não atravessou Se tivesse atravessado, eu ia conseguir pegar essa mina, vambora Ativou um tinker, perfeito Tá, vambora, vambora, vambora Vambora no tinker, vambora no tinker Vambora no tinker direto Nossa Eles saíram do gem pra curar o cara Eu ia dar um catch em alguém, mano Eu ia muito dar um catch, velho Ok, eu vou deixar essa mina no chão pra ganhar uma pressãozinha de mapa Mas eu não vou pegá-la porque ela acabou de sair do gancho Ah, mano, nem ferrando, velho Eles saíram pra curar o cara, mano Vai ter alguém pra cá Perfeito Perfeito, blink, mano Vambora, do nada eu cheguei nela Aqui a gente já consegue derrubar ela Perfeito, agora eles vão ter que curar aquela mag A gente tá safe agora É só pegar essa mina, vambora Vou botar naquele ganchinho aqui mesmo Beleza Ahn, a gente já vai ver alguém no barbecue Se pá, a gente já vai direto nesse cara, mano Vamos ver Nós não vemos ninguém no barbecue No one in the barbecue Eles vão estar aqui embaixo, então Eles estão muito perto mesmo Barbecue não ia capitalizar aqui Uh, vambora Sabia que ia ter alguém aqui pra baixo, mano Perfeito Agora é só cometer a chase nela Se alguém ativar o tinker A gente já vai direto no gerador Ah, ela voltou na hora certa Jogou bem Achei que ela nem tava me vendo Pra ser sincero, velho Ela voltou na hora certinha, mano Vambora Bom, ela correu pra cá Agora ela vai contornar ali por fora Então eu vou Ah, ok, ela Ela fez uma play muito estranha A play certa seria o que eu falei Ela contornar ali por fora Que é difícil do killer prever isso, tá ligado? Mas daí eu ia prever É ser lindo Mas ela só fez isso, então Só pega ela Vambora Já curaram a Kate Eu acho que eles vão estar aqui pra cima Ah, é, eles tão aqui Nossa, acabaram o gen Não acredito, velho Ok, bate na Fang Não entendi nada A Fang ficou ali no armário Mas eu vou dar um hitzinho na Kate Só pra deixar machucado mesmo Agora eu vou voltar na Fang Pra pegar o segundo gancho dela Perfeito Não entendi o que esses caras tão fazendo, mano Mas ok A build tá dando muito certo, mano Vambora Tá aquela aqui no base Mas agora sim eu vou ver a gente no barbecue A gente tenta fazer o que eu tô falando, mano Vambora Dá até uma lembrada no antigo Omega Blink Esse bagulho Ok Olha isso, mano Olha o quão longe eu tô do base, mano Eu simplesmente chego em um segundo Eles nem ouvem meu raio de terror E eu já cheguei, tá ligado? É muito forte Ele vai subir? Vai Ah, eu tentei pegar um hitzão rápido nele Mas o ideal era só eu brincar Ver pra onde ele tá E depois dar um segundo pra pegar ele Mas eu quis ser audacioso aqui Olha que ele só voltou Olha, ele voltou de novo, velho Ele deu um dead hard, você virou? Ele deu um dead hard muito doido ali, mano Dead hard de um centímetro Aqui é difícil de dar o blink Você pode acabar parando lá embaixo, mas Consegui dar o blink Pelo menos isso, velho Vambora Vamos deixar ele aqui nesse ganchinho mesmo Já curaram a fang lá Eles tão tudo se resetando Só conseguiram fazer um gen até agora Beleza Opa, eles tão aqui Entrou no armário? Ah, eles tavam lá embaixo Pode crer Toma esse hit aí, miguinha Tudo bom? Ela vai pular de novo, ó Ah, não Eu achei muito que ela ia pular de novo, velho Droga, mano Ela só saiu voltando, velho Ok Vou brincar pra cá, vai Vamos ver Ok O que essa mina tá fazendo? Eu não sei Ela quer me dar head on? Ela Não, não tem head on, não Não sei o que ela tá fazendo, velho Eu vou sair dela, mano A Pemba Ah, a Pemba Qual foi, mano? O que que não subiu, velho? O bagulho bugado da Pemba, mano Será que salvaram? Salvaram mesmo Salvaram na cara Eu vou na Kate Perfeito Agora eu vou só pegar a Kate mesmo Vambora Você é louco, mano Muita pressão, velho Além de eu ficar com um rádio terror Muito baixinho pra eles É... Eu ainda tenho um bling muito longo Então é muita pressão de mapa Tá ligado, velho? Ainda ajuda bastante na Chase Essa Pemba Vambora Hum, ok Eu já sei o que eu vou fazer Se tu blinkar pra baixo Depois mirar pra cima Ele vai, tá ligado? Ô, miguinho Eu não vou errar esse timing aqui do blink Eu não vou parar lá embaixo, miguinho Não adianta Será que ele tem DS? Vamos ver... Tem, óbvio que ele tem DS, né? Ele vai salvar lá Insta Mas é muita burrice salvar lá Insta Não tem muito o que fazer, velho Ok, toma aí, miguinho E os caras ativaram o Tinkerer lá Vamos lá direto, velho Ok Ah, não Ele foi pra baixo, mano Ele foi pra baixo Não acredito, velho Não, mano Ia dar certinho Ah, mas deu certo Ela não sabia que eu tava aqui Porque o Tinkerer fica sem raiz de terror Deu bom de qualquer forma, velho Vambora Ah, mano Ok, vamos enganchar ela, então Eu acho que já é a segunda dela Se não for a primeira, na real, mano Mas eu acho que é a segunda Vamos ver Não, é a segunda mesmo Beleza Acho que ela tem um pra lá Eu vou brincar aqui pra baixo Pra subir aqui E acertar ela Vambora Ele deu o Dead Hard Tudo bom, miguinho? Eu não sei nem quem que tá no gancho Mas eu acho que era ela Porque ele usou o DS, né? Então vamos só enganchar ele, velho A lenda viva, mano Deu muito certo Tá vendo? Se tu souber usar essa combinação aqui, mano Os caras não fazem nada Ainda mais nos mapas, sim, velho Não tem muito o que fazer O cara se matou no gancho Desistiu da partida A gente derruba esse cara aqui Volta lá na mina Nossa Eu não botei fé na que ela fosse fazer um bagulho desse, mano Não botei fé na que ela fosse fazer um negócio desse Quer apostar que eu ainda chego antes dela no gancho? Vamos ver Não, ela não chegou antes, não Toma Não faz nada, fiote É muito Eu chego muito longe, velho Toma Nossa, deu um Um tripo carpado mortal Barbecue em chile ali, velho Caralho, mano É louco Aqui tem gancho? Não, aqui não tem gancho, tá Agora, será que a gente vê o Leon no barbecue? Que eu acho que essa mina aqui É, essa mina com certeza já vai de base Já a gente enganchou duas vezes, já Vambora Achei Eu ouvi ela abrindo GG, agora é só patrulhar as portões Vamos lá, velho Ah Now the world don't lose your name By the way GG, mano Não tem muito o que fazer Olha essa build, velho Olha que absurdo, mano Bagulho é muito insano, velho GG pra carai, fiote Vambora Ok, bora lá Bora lá, velho Vou lá direto, fiote Vou lá direto Lau Nossa, não é que tem alguém aqui mesmo? Não dá de quiete? Não, achei que ela ia estar fazendo totem ainda Vambora Já achamos um cara Muito rápido E aqui já conseguimos Hit Eu sabia que ela ia reta pra janela Que o nosso blink vai muito longe Vambora, mano Você é louco Já conseguimos derrubar um cara Muito rápido É uma sorte O cara tá dentro do banheiro Nossa, ele vai achar que eu sou hacker, mano Porque Eu fui direto nele Ainda fui onde ele tava escondido Mas é que eu fui lá E eu vi o totem, né Ok, o cara tá lá Já vamos direto Hello Se ela subir Ela já tomou o hit Já era Já tomou o hit Lau Tem nem muito o que fazer aqui Ah, Dead Hard Isso aqui tem o que fazer, né Com Dead Hard tem o que fazer Que isso, mano Que isso, velho Os caras desesperados, mano What the hell, velho Ok, deu bom Vambora Vambora, vambora, amiguinho A lenda do palete drop, velho A lenda do palete drop Vambora Engancho ela aqui Vamos ver outros barbecue já Oi, é Se a gente ver sempre alguém no barbecue Vai dar bom demais, mano Toma, direto E eu chego do nada Por causa do monitor abuse É muito forte, velho Porque é muito longe que vai Vigou pra lá e volta aqui Não, ela só foi reta Jogou bem, velho Só foi retão ela Ela virou aqui Você pode ver que ela vai reta ainda? Vai, vai reta de novo Então aqui a gente já consegue A down dela Vambora Barbecue nessa build aqui É, nossa senhora É muito forte, velho É muito bom, mano Você é louco, velho Ok Vambora Eu vou enganchar ela aqui E a gente já vai ver Provavelmente mais alguém no barbecue E vamos tentar dar um cat no gen Eu quero pelo menos Dar um cat no gen em alguém, velho Vambora O cara já tá aqui O cara vazou pra lá Pode querer ouvir ele vazando ali na direita Mas vai que tinha mais alguém, né Ah, bugou meu blink Qual foi, velho Eu ia voltar lá diretão, ó Opa, tinkerer Perfeito Ela nem viu eu chegando Ela nem viu eu chegando, velho Muito bom Foi até bom o blink ter bugado então Que acabou Eu ia acabar não vindo aqui, velho Não consegui mandar o cat Mas também serve É quase a mesma coisa, né Ainda mais que ela tava machucada Vambora Hum Ó, um cara lá naquele gen Será que a gente chega lá do nada? Vamos ver Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Pera aí Ó Eu acho que daqui já dá Toma Ela saiu antes Ela deve ter gatinho Toma, amiguinha Do nada Eu não tenho o que fazer, velho Ela vai quitar, mano Você é louco, velho Eu chego simplesmente Não tem reação, tá ligado? Vambora Só bota aqui no ganchinho Já vamos ver os outros ficarem no barbecue Porque a gente tá longeão Não, pior que não vimos ninguém no barbecue Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer isso aqui E agora aqui Ah, droga, velho Não tinha como eu chegar direto Tudo bom, amiguinha? É, o que foi que aconteceu aí? Vai quitar? Vai quitar? Desistiu da vida? Eu sempre me enxergo do nada Quando eles olham Eu tô atrás deles ali, tá ligado? Vai fazer o quê? Ok Agora eles vão estar salvando Aquela mina lá do ganchinho Vambora Essa mina já vai de base E vamos voltar lá no gancho, então Nossa, como não acertei aí, velho Aí um Não tem como você dar body block Contra uma nurse, fiota Não tem o que fazer Ah, bottle time Pode crer Só deixa ela então no bora Vai ter que se remendar agora Então a gente só pega aqui Pode crer Vambora Óbvio que ela tinha bora Se ela tá querendo dar o block Então ela tinha bora Entendi, Claudete Entendi Foi quase, foi quase Quase que você me enxerga, amiguinha Toma aí Cai aí, então Eu queria muito ir na outra No barbecue, velho Mas ok Ela voltou só aqui Será que ela vai usar o DS dela? Provavelmente, né? É, pra ela ser louca Fazer isso aí Só pode ter DS Agora ela vai salvar Mas eu já consigo derrubar aqui Ok Vambora Eu vou deixar sair um dinho no chão também Ah, vou esperar usar o Dead Riders Ela tem também bottle time Caramba, velho Acho que ela repleta de bottle time, fiote Vambora, então Pega essa mina Agora acabou o DS dela já Se suicidou aqui, basicamente Beleza Oiê, oiê Ah, não subiu, mano Qual foi? Sobe aí, velho Que raiva, mano Que raiva, velho Sobe essa pemba, hein, mano Obrigado Olha o cara lá O cara Kate lá Os caras simplesmente entregaram Não tem muito o que fazer É muito forte isso aqui, mano Que a Kate tá lá na casa do Chombos Só tentar pegar uma visão dela pra dar o blink Tá, ok Eu não dei o blink completo Então eu já consegui direto nela Aqui não tem muito o que ela fazer Ué, cadê ela? Meu Deus Ah, tá Eu falei Meu Deus Eu fui dar um girinho pra ficar bonito E errei a mina Eu acho que eu bati muito cedo, velho Eu sou a lenda, viu, velho Ok, deu bom de qualquer forma Vambora Esse túnel aí contra a Nancy É até engraçado, velho Ok, vai Essa aqui não morre ainda É a primeira dela, inclusive Vambora então Vamos só dar um blink pra cá Blink aleatório mesmo Olha o quão longe eu tô daquele gancho, velho Opa, alguém por aqui? Será não? Acho que esse gente já tava bem avançado já Mano, eu vou pegar e vou abrir o armário Quer ver o que ela vai tá dentro do armário? Esse aqui, ó Não Acho que ela vai tá salvando mesmo, mano Mas vai que ela tava aqui, velho Imagina, os caras vão me chamar de hacker aí sim Aí eles vão me chamar de hacker mesmo Não, tá, não, tá, não Acho que vai tá salvando ela lá já, velho Ó, quando o ganchinho vira, ele salva, ó Vambora Ah, mas eu fiquei um pouquinho preso em algum lugar ali O blink não foi tão longe quanto era pra ir Mas ok Aqui não tem saída Vou só dar um blinkzão pra cá mesmo Ok, a gente já pega a visão do rastro dos caras Um cara ficou ali atrás? Ficou Toma Eu só vi as pernoca dela aqui Ah, lenda Bom, aquela já vai pra segunda Nem tinha enganchado essa mina ainda na partida Que doideira, velho Que doideira, mano Beleza Só vai, toma aí Ninguém se gancho E agora a outra tá lá, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 39 metros Já chegamos Tudo bom? Trava ela aqui Trava ela pra cá Dead hard E aqui ela cai E GG Olha essa build, mano Na moral Esse addon é muito inovador Muita gente não sabe que ele existe E o bagulho é simplesmente o melhor addon desse jogo, fi Ó Cê tá ficando louco Ainda mais nos mapas sim Eu chego simplesmente do nada Olha o quão longe eu tava do gancho Já cheguei nessa mina Já derrubei, mano Tipo Em 10 segundos Derruba dois caras, tá ligado? É muito forte GG pra caralho, mano Ah, aqui não foi Que droga Aff Queria ter ido, mano Não vai dar tempo agora Só vai dar tempo de dar um blink Vamos tentar dar um blink então, vai Goodbye GG Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá aí o placar Cê é louco 25k, mano Os caras não puderam fazer O cara fez 2 mil pontos Cê tá ficando louco, véi Gente, espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Fala aí embaixo nos comentários Se vocês querem que eu traga mais vezes esse addon aí Porque, meu Deus É doido demais É incrível Dá pra testar no mapa da Delegacia No Leris também até dá No mapa do Do Demogorgon No Hawkins também dá Então dá pra fazer várias coisas aí Mano, o bagulho é doido Bom Fico por aqui Vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost